Como desenhar a barba branca? Aula completa aí pra você. Porque você sabe que aqui não tem dica, não tem tutorial, aqui tem curso completo. Então se você não for inscrito, se inscreva no canal, curte, compartilhe esse vídeo pra que mais pessoas cheguem aí a esse material, que mais pessoas possam ajudar mais pessoas aí a realizar seus sonhos de um dia ser um desenhista ou uma desenhista. Eu vou ter que dar um aviso aqui rápido pra você que tava esperando aí o curso. Já estava disponível, a galera do grupo já caiu em cima, já caiu matando no grupo. A galera já tá comprando lá, tá? Vou deixar o cupom aqui, ó. Tentei, olha só, o cupom de 50% foi gerado, mas muita gente não conseguiu. O cupom começou a dar erro, começou a dar problema, tive que gerar outro cupom. E foi esse aqui que deu certo, que é o cupom de 30%, tá? Mas já tá de bom tamanho. Mesmo assim, ainda tá barato, beleza? Tem gente comprando até sem cupom lá, tá? Porque realmente tá barato o curso. Então corre dentro, porque eu não vou colocar lá muita gente, porque só eu sozinho pra poder dar o suporte, beleza? Então cai pra cima. Então é isso aí, vamos pra nossa videoaula. E qualquer dúvida, manda no WhatsApp que eu vou estar respondendo vocês, tá? O curso é online, é 100% online, é um ano aí pra você estar estudando e você só vai pagar uma vez, beleza? Não tem negócio de estar pagando por mês, não. É o único curso online que disponibiliza aí pra você uma parcela, um pagamento só e durante o ano todo. Eu já ia esquecendo, no próximo vídeo eu vou falar o prazo que vence o cupom, tá? Porque tem gente querendo que eu deixe pra daqui 10 dias, tem gente que quer que eu deixe o cupom pra um mês. Eu não posso, o cupom só posso deixar o máximo aí 7 dias, que eu falei, tá? Mas eu vou ver direitinho a data aí. Até que dia eu posso deixar o cupom? E aí, pessoal? Vamos começar aqui. Olha só, esse papel que eu encontrei aqui, fantástico. Esse papel aqui, ó. E aí, ó. Zing, a grama, tá? 180 gramas. Essas coisinhas aqui eu não entendo. Mas só sei que esse papel é muito bom. Um lado dele é liso, outro é áspero, tá? Mas é muito bacana pra desenhar, beleza? O que eu achei interessante nesse papel? Ele tem uma vantagem e tem uma desvantagem também. Se você quiser espalhar muito o desenho, ele não espalha. Ele não espalha muito a sombra, né? Mas ele... Olha, ele deixa lisinho, esfumar segundinho. Mas ele só não é muito de espalhar muito. Mas isso é bom por quê? Porque de repente você quer fazer... Você gosta de fazer textura, gosta de fazer detalhes. Como é o exemplo que eu fiz aqui, ó. Esse detalhezinho aí. Você passa o pincel por cima, ele não desmancha aquilo que você fez. Ele obedece, né? Por quê? Porque é um papel que ele não... Ele é meio fofinho. Ele não espalha muito o grafite. Então eu achei fantástico esse papel. Diferente do papel canson. Tá aí a dica. Pessoal, quando eu faço... Quando eu vou fazer uma barba branca, eu pego, faço os contornos. Lá na barba. E alguns pontos, alguns fios. Só pra me saber, pra me ter um direcionamento. Eu não faço todos os fios. Por quê? Porque eu vou usar o boleador. Beleza? Boleador... Esse aqui não é bem o boleador. Como eu sempre falei. Uma hora eu vou comprar um boleador de verdade. Porque esse aqui é um ferro que eu encontrei aqui. E eu tô usando ele tem tempo. Eu apenas lixei aqui. Já expliquei isso várias vezes. Aí no canal. Eu lixei a pontinha dele pra ele ficar uma ponta. Mas não uma ponta agressiva pra não rasgar o papel. Ficou lisinho. Parecendo a ponta de uma caneta. Eu já fiz aqui os riscos. Aqui. Pra me ter uma base. Então agora eu vou apagar um pouco. Tá? Só um pouco. Porque eu preciso ver lá por baixo. Os riscos pra eu poder riscar com o boleador. Então se eu apagar muito. Pode ser que eu não veja. E eu tô riscando aí por cima dos fios. Que já foi feito. Usando. Melhor não é riscando. É usando o boleador. Marcando né. O boleador aí. Em cima dos riscos que já foi feito. Pra me ter aí uma. Pra depois a gente usar. O famoso. A técnica aí. Essa é a técnica mais rápida que você. Pode imaginar. Vai ser essa daqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Mais um escurecidinho aqui. Mais um escurecidinho aqui. Fazer a sombra aqui da camisa. Para destacar. Fazer o sombreamento aqui da camisa dele. 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 Então é isso aí, na próxima aula a gente vai dar mais um detalhe aí na próxima aula a gente termina aí, a gente conclui beleza? Pra não ficar muito grande curte e compartilha aí esse vídeo pra chamar mais pessoas aí pra conhecer nosso trabalho, pra chegar logo a meta aí dos 15 mil inscritos aí, rápido nesse canal, beleza? Então ajuda a gente aí, compartilha nos grupos lá no Facebook, compartilha no WhatsApp, beleza? Então tamo junto aí, na próxima aula a gente vai dar a trabalhar com o pincel, pra dar o acabamento final pra ficar top, beleza? Então é isso aí, até a próxima aula, tchau, tchau!